Fala aí meus bonitos, como vocês estão? Aqui é o Ades e estamos de volta para mais um vídeo e hoje temos aqui duas notícias, uma notícia de uma empresa que está se dando muito bem e tendo luxos de coisas que ela está podendo fazer dentro da sua própria empresa e do outro lado a gente tem uma outra empresa que está bem mal das pernas e podendo ser vendida juntei essas duas notícias em um só para a gente mostrar os dois lados extremos da moeda e para o vídeo ter um tamanho mais decente né eu vou dividir aqui embaixo a barra para vocês né então hoje não se esqueça, deixe seu likezão, se inscreve aí no canal e vem comigo para o vídeo bem, a primeira aqui vamos falar da nossa querida From Software ontem né, eu vi ali que postaram um negócio em japonês, eu não entendi nada mas falei opa, algum anúncio da From Software, eu tenho que traduzir, traduzir o negócio e a tradução era falando sobre o aumento de salário dos seus funcionários enquanto a gente tem diversas empresas aí cortando funcionários, demitindo, fechando estúdios, blá 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 a gente tem a From Software aumentando o salário de todos os funcionários isso é uma notícia muito animadora pessoal vamos dar uma olhada aqui né, primeiramente ela deu esta palavra aqui né na From Software nós esforçamos para fazer jogos que transmitam emoção criem valor, expirem alegria para isso, alegria nem tanto, depende do boss para isso estamos trabalhando em direção a uma renda estável um ambiente de trabalho gratificante onde os nossos funcionários possam se dedicar ao desenvolvimento o aumento dos salários bases e iniciais é uma implementação dessa política continuaremos a desenvolver os jogos na esperança de inspirar os jogadores a criar algo de valor cara, muito legal eu estava vendo aqui que a From Software aumentou o salário quase em 12% e o aumento do salário já vai entrar em vigor e então tipo, para novos funcionários também então vão aumentar todos, acho que todos os funcionários vão aumentar o salário e os iniciantes também que eles recebem aí 1.700 vão passar a receber 2.000 dólares aí agora por trabalhar na From Software orgulho, deve ser orgulhoso você ser um programador e trabalhar na From também e ficar muito tempo lá trabalhando deve ser muito bacana então esse aqui é o comunicado da From Software porque eu acho que isso aqui é uma notícia extremamente animadora que mostra que o cachê ali o cash da From Software está bom, eles estão indo de vento em poupa e isso significa o que? salários melhores programadores mais alegres mais contratações, a From Software está contratando gente pra caramba eu acho que ela já lançou campanha de contratação aí 4 vezes esse ano se não me falha a memória e isso traduz em que pra gente? jogos melhores, jogos mais bem feitos jogos mais pomposos mais jogos com menos intervalos um do outro que a gente gosta muito eu amo jogos da From Software seja a Amor Edcore, seja os jogos medievais dela seja qualquer coisa que ela lançar hoje em dia a From Software tem um carisma muito grande com seus games e isso sempre vai se traduzir em melhoras porque a gente vai ter as pessoas trabalhando melhor a gente vai ter mais pessoas trabalhando mais gente sendo contratada e isso é extremamente eficiente do meu ponto de vista quando tem pessoas ali apertando todo mundo demitindo e tal todo mundo sob a ameaça de risco a From Software está ali de vento em poupa isso é resultado de fazer jogos legais jogos, o próprio Miyazaki fala isso o Miyazaki fala eu vou fazer o jogo que eu acho que eu me divirto que eu me sinto me divertindo então ou seja eu queria fazer isso, eu vou fazer isso eu não vou ficar seguindo 500 tendências da indústria pra tentar o santo graal como a gente estava até conversando com o Mika lá no Inerd Games as empresas ocidentais buscam aquele santo graal pra tentar sugar o máximo que puder igual aquele meme da vaquinha ali a indústria ocidental busca isso e muitos o Oriente também faz isso cara, eles não são 100% inocentes mas muitas mais empresas orientais que eu vejo é aquele negócio mano, vou fazer um negócio com amor aqui que eu gosto e vamos ver se a galera compra a minha ideia e é isso cara eu acho que isso é o mais importante então eu fico muito feliz pela From Software que ela está indo muito bem espero que isso se traduz em jogos melhores espero que isso se traduz em jogos com melhores otimizações que eu acho que é onde ela peca mais hoje em dia né, otimização, melhorias no multiplayer se a gente for ter um próximo jogo Souls-like aí né, espero que isso daí se traduza em melhorias também em alguns pontos que ela peca aí no Gingin embora os jogos sejam maravilhosos, né mas mais ou menos é isso aí né meu povo muito legal isso aí que a From Software tá fazendo e é animador pra gente que curte os jogos porque embora a gente não trabalhe na From Software seja muito bom pra quem trabalha isso se traduz em produto final pra gente também, né então é positivo pra gente como um todo então, bacanudo demais mas vamos para o outro lado da moeda agora meus queridos, né a gente parece que tá falando aqui do do Brasileirão, né falando do Botafogo aqui o Vascão tá indo bem, né agora vamos falar do Corinthians salve aí meu amigo Columbo vamos falar do lado do lado obscuro aí da indústria dos jogos atualmente, né que é a Ubisoft, né aparentemente a Ubisoft tá sendo tá se considerando a ser vendida vamos dar uma olhada aqui a família Guillemort, né que é o Ives ali cara, esse cara pra mim ele não é muito bom não no que ele faz mas a Ubisoft a família Guillemort acho que ela tem 51% das ações então ela que decide no final se não me engano é algo assim, tá eu não entendo muito esse negócio de porcentagens de empresa enfim mas eu acho que é ela que decide porque ela tem a maior porcentagem então ela que vai decidir se vai ser vendida ou não e eles estão considerando vender a Ubisoft a Ubisoft encontra-se em uma situação bastante complicada atualmente com seus recentes lançamentos ficando abaixo da expectativa e as ações da empresa despencando agora a família Guillemort dona da empresa parece estar procurando uma solução conforme retratado pelo portal da Bloomberg a Bloomberg sempre tem umas fontes bem bacanas né eu diz um Shreye eu acho que é da Bloomberg eu sempre confundo se é o Shreye ou Grub a Ubisoft e a Tencent a qual possui ações na empresa a Tencent possui ações na Ubisoft estariam decidindo opções a se seguir incluindo a possibilidade da Ubisoft ser adquirida até a Tencent e a família Guillemort fundadora da Ubisoft estão considerando opções incluindo uma potencial aquisição da desenvolvedora francesa de videogames depois que ela perdeu mais da metade do seu valor de mercado esse ano de acordo com pessoas familiarizadas no assunto a empresa de tecnologia chinesa e a Guillemort Broads limitada tem conversado com consultores para explorar maneiras de estabilizar a Ubisoft e reforçar seu valor disseram as pessoas que pediram para não serem identificadas uma das possibilidades que estão sendo discutidas envolveria se unir para tornar a empresa privada isso aqui já tinha sido comentado deles fecharem o capital a tornar a empresa privada alguns acionistas da Ubisoft também estariam fazendo pressão para que a empresa seja vendida para um investidor mais estratégico que consiga lidar com os problemas atuais da empresa após o fracasso de Outlaws Aladiou o resto da história a gente já conhece então a gente tem a Ubisoft bem bamba das pernas é o que eu falei Assassin's Creed Shadows ele vai ser o jogo definitivo decisivo da Ubisoft na minha opinião eu acho que vai ser isso se vender mal eu acho que até se ele vender ok ele vai ser ruim para a Ubisoft ele precisa superar as expectativas na minha opinião ele vai ser o jogo responsável por ou dar uma salvada na Ubisoft ou afundar a Ubisoft para sempre e com as excepções tão divisidas desse jogo eu duvido muito ele salvar a Ubisoft eu não acho que ele vai flopar ou vender tão mal porque ainda Assassin's Creed tem um peso mas eu acho que ele não vai ser o suficiente não mano duvido a gente teve notícias aí de que as pré-vendas possíveis pré-vendas dele estão muito abaixo do Assassin's Creed Valhalla então isso foi um dos motivos inclusive que possivelmente eles terem adiado então está pegando a coisa para eles ali então pode ser que sim a Tessent compre a Ubisoft a Tessent ela tem parte da Funsoft inclusive também é uma empresa muito rica eu acho que ela é mais rica que a Microsoft hoje em dia a Tessent então é quase ser comprada por uma Microsoft só que mobile com microtransação para caramba algo nessa linha a Tessent embora ela dê dinheiro não sei como seria positivo para a Ubisoft ela fazer parte da Tessent no futuro e como isso vai ser administrado mas que vai ter mais dinheiro vai ter e que se tiver mais dinheiro que sirva para a Ubisoft conseguir trabalhar em projetos um pouco mais diferentes sair da zona de conforto a gente está falando de algo que a gente acabou de comentar aqui do The Ring é o The Ring que os caras fazem um jogo com amor que eles gostam pô eu quero fazer isso quero fazer aquilo quero fazer desse jeito mundo aberto agora eu quero fazer fechado agora eu quero fazer assim assado e é do jeito que eu gosto a Ubisoft ela segue a mesma fórmula porque ela tem medo de sair um pouquinho da zona de conforto dá errado ela não tem muito esse negócio de cara eu vou fazer um negócio que eu acho legal o máximo que a gente teve agora foi o Prince of Persia o Prince of Persia The Lost Crown que é um jogo muito legal mas não é o suficiente é um jogo muito menor muito pequeno não é um triple A ela precisa se renovar nos triple A's também enfim vamos ver como vai ser o futuro obscuro da Ubisoft aí vamos acompanhar a Ubisoft é uma empresa que eu basicamente cresci com muitos jogos dela jogando desde o Assassin's e é um filme bem trágico para falar melancólico ao mesmo tempo é estranho mas vamos ver como vai ser os próximos capítulos aí meu povo mas é isso espero que você gostasse desse vídeo um grande beijo grande abraço um beijo até a próxima tchau tchau